Se ajeite no sofá e prepare o seu coração, porque hoje é dia de mais um jogo de terror japonês chamado O Sequestro Olha pro naipe do lugar que eu já começo o jogo Mano do céu, onde é que eu tô? Olha, na janela tem umas tauba de madeira que não me deixa olhar pro lado de fora Que barulho foi esse? Olha, tem outra janela aqui, com mais tauba de madeira Que que é isso, velho? Quem tá fazendo esse... Será que é um papagaio tentando falar comigo? Aí do nada tem um martelo jogado no chão Tá, a gente pegou o martelo Que que é isso? Que que é isso? Ei, Sarao? Quem tá falando com a gente? Você tá me ouvindo? Seja lá quem for, eu tô Porque você tem uma voz esganiçada de maritaca Me responda, então Tá, eu te respondo Cala sua boca Eita, a porta abriu Sarao! Que voz é essa? Amigão, você tem algum problema nas cordas vocais pra falar desse jeito? O que diabos você tá fazendo sentada aí? Amigão, ou amigona, seja lá o que você for Pode me dizer onde de achos eu tô? Ei, diz alguma coisa Esse cara com a voz dessa Esse jogo de terror já começou daquele jeito Parece que a única coisa que eu posso fazer É pegar aquele bendito martelo que tava no chão de novo Tá, eu peguei o martelo Ah, meu Deus O que eu vou fazer com esse martelo? Nossa O que que eu fiz com esse martelo? 3 de julho Ah, era só um pesadelo? Bom, analisando a minha cama Provavelmente foi mesmo Que alguém andou dando uma mijadola no colchão no meio da noite Ah, galera Mas olha pra decoração do quarto Olha pra altura que eu tô da maçaneta da porta Eu tô claramente controlando a criança Tadinha Teve um pesadelo e fez um xixizão na cama Vamos contar pra nossa mãe Mãe, você tá aí? Ei, mãe Eu queria falar com você sobre o dia da escola Cala a boca Não fala comigo Que saco Se vocês não estivessem aqui me atrapalhando Eu não diria ter tido vocês Que isso, velho? Olha as coisas que essa mãe tá falando pra própria filha Que ver desnaturada é essa? Ô, galera Tadinha da minha irmã Foi mó maltratada pela minha própria mãe Mãe, se ela tratou a minha irmã desse jeito Só porque ela queria ter uma conversa básica com ela O que que a véia vai falar comigo Se eu contar pra ela que eu fiz xixi na cama? Eu tô muito lascado Ah, mãe Por que a senhora tá fazendo a mala? Mãe Você tá indo na padaria da esquina comprar leite e nunca mais voltar? Mãe Eu molhei a cama Lá vem o grito Lá vem o grito Tô prevendo o grito Você é um saco Não fala comigo Nossa senhora Mas essa mulher tá atacada demais Você tá doido? Você deve ser filha de chocadeira pra tratar suas crianças desse jeito Se minha mãe me tratou como um lixo Será que a minha irmã pode me ajudar no meu problema urinário? Ô, gente Olha pra ela Toda cabisbaixa Mas também a própria mãe tratando ela desse jeito Tá dó demais, bicho Maninha É... Eu molhei a cama Ah, você fez xixi na cama de novo Traga suas roupas de cama molhadas Ah, galera Minha irmã é muito mais gente boa que minha mãe Véia é mal educada do caramba Então vamos voltar aqui pro nosso quarto Pra que essa roupa de cama toda busuntada de mostarda Pra falar a verdade Essa mancha amarela é tão bizarra Que eu não sei se é xixi Ou uma daquelas cagarréia que rola Quando a gente come alguma comida estragada Desculpa Esse comentário foi meio nojento Vamos pegar então a roupa de cama Olha Só a mijadola bem na nossa fuça Aê mãe Dá uma cafungada nisso aqui Aê maninha Tá aqui a coberta mijada Perfeito Agora vamos descer juntos Vou te ensinar como se lava a roupa Ah, galera Minha irmã é boazinha demais Aprendeu como é que se faz a sua véia Dá a cafungada aqui, dá Então vamos descer a escada Pra que lado que eu vou? Lá de cá Ah, eu acho que é aqui, hein Vamos colocar a roupa na máquina de lavar Será que agora vai rolar um simulador de lavar roupa? A primeira coisa que você precisa fazer é colocar a roupa na máquina Quando você colocar, aí você liga a máquina Você liga no botão ON Depois aperta o botão START Só isso que você precisa fazer, maninho Fácil, né? Tá bom Abre a máquina Bota a roupa Liga a máquina E começa a lavar Pô, até que isso foi forte demais, viu? Ih, minha mãe foi comprar leite na padaria e nunca mais vai voltar E aí, maninho Você entendeu como se faz? Irmã Não vamos focar na máquina de lavar, não? Vamos focar na nossa mãe indo embora e nunca mais voltando? A partir de hoje Você vai ser responsável pelas roupas, tá? Ó, galera Olha o jeito que a menina tá falando Ela claramente tá dividindo obrigações Porque provavelmente a mãe foi embora de verdade Porque eu vou ter que fazer isso E a mamãe Ih, amigão Eu tenho péssimas notícias pra você 1 de setembro Nós acordamos no nosso quarto de novo E parece que a minha irmã tá me chamando Ela tá na cozinha Mas antes da gente ir lá Será que a minha mãe tá no quarto dela? Não, a minha mãe não abandonou a gente mesmo Ô, mas que velha desgracenta, viu? Amigão Sempre respeite e ame a sua mãe Tamo junto É, a minha irmã não tá no quarto dela Essa ratazana rosto de Chernobyl Tem que tá em todos os jogos mesmo, viu? Nossa senhora Olha a cacetada de lixo empilhado na porta Mas também? Duas crianças não tem que tomar conta da casa a partir de agora? Olha isso, velho É lixo pra todo lado Será que minha irmã tá aqui dentro? Ah, ela tá Nossa, rapaziada Olha pra essa bagunça Ô, isso que é abandono de menor, hein? Tem que chamar a polícia pra essa mãe Olha o tanto de louça que tem pra lavar na pia É, maninha A situação tá brava pra nós dois, hein? Maninho A comida tá quase pronta Você pode pendurar as roupas pra mim enquanto eu termino de cozinhar? É pra já, minha parceira Onde é que tá as roupas limpas? Será que as roupas tá aqui na lavanderia? Ah, é isso mesmo Galera, pegamos as roupas Agora a gente precisa pendurar no varal Ah, é aqui mesmo, era do lado da máquina Pronto Roupas de penduradas E agora, vamos pra cozinha brocar que eu tô varado de fome, filho Aí, ó, minha irmã já tá esperando Ô, até que a boinha tá bonita, hein? Faz um tempo Então eu tentei fazer um curry Como é que tá? Tá gostoso? Eu sei lá, o prato é só a imagem da internet colada no modelo 3D de prato Aí eu tenho as opções de falar Oba, curry, tô felizão Ou, por mim, lamen já tava bom Ô, só a resposta atravessada desse moleque Demorou muito tempo pra fazer isso, ok? Então fica quieto e come Foi mal, maninha Eu não quis ofender, não Seu curry tá uma delícia Não derrama nada nessas provas Que prova? Essas provas aqui? Você quer provas de escola? Caramba, maninha Você conseguiu 100 pontos em tudo? Não, é verdade, galera Presta atenção nessas provas 100, 100, 100 Diz que ela ainda tem que ficar tomando conta da casa Porque a mãe abandonou a gente Essa menina bota o velhote do bigode pra chorar no banho Você é o máximo, maninha, né? Eu vou mostrar pra mamãe Eu aposto que ela vai ficar muito feliz Vixe Eu não sei se minha mãe volta pra casa não, moça Então, você acha que a nossa mãe vai voltar? Claro que ela vai voltar Ela vai ficar super feliz quando vir minhas notas Ah, vai sim Que a velha mal-humorada do caramba Tadinha, galera Ela acha que a mãe dela vai voltar pra casa Mas eu não sei, não Maninha, você... Você ama mamãe, não ama? Não é normal a gente amar as nossas mães? Somos crianças E todos querem suas mães Caraca, que profundo 5 de setembro Lá vai o moleque acordando de novo Será que ele fez xixi na cama? Dessa vez não Graças a Deus Nossa próxima tarefa do dia Calma, 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 calma A velha não voltou E pelo visto também não pagou a conta de luz O quarto tá que é só o breu? A gente tem que pegar as roupas que a gente colocou pra secar Pelo amor de Deus Mas só chove nesse jogo, viu? Não tem um diazinho de sol, caramba Agora, eu preciso colocar essas roupas limpas na gaveta Aqui na gaveta do meu armário? Ah, é isso mesmo Que estranho A minha irmã não me chamou hoje Será que o jantar tá pronto? Tadinha da menina Eu tenho que ficar cozinhando toda noite Você tá doido? Maninha A boia já tá pronta Irmã Irmã Faz gracinha essa hora da noite não, irmão Pelo amor de Deus A casa já é meio escura Nós somos duas crianças sozinhas Aqui no apartamento grande desse Tá caindo um pé d'água lá fora Você inventa de brincar Desconde-esconde agora Cadê você? Pelo amor de Deus Que estranho Ela não tá cozinhando Pra onde será que ela foi? Foi pra balada Curti a night Se a minha irmã não tá dentro de casa Só pode significar uma coisa Eu tô muito lascado Maninha Me diz que você tá no seu quarto Pelo amor de Deus Você tá aí dentro? Chinchila do satanás O que você fez com a minha irmã? Eu não gosto desse bicho não, viu? E tome lixuva lá fora, filho Maninha Você tá no quarto da mãe? Não Também não tá aqui dentro Ô, minha nossa senhora Mas eu tô muito lascado nisso Eu tô com medo Irmã Você tá atrás dessa porta? Será que Talvez ela saiu? Bom O nome desse jogo Chama O Sequestro Então Moleque Tá uma chuva do cão lá fora Você vai inventar de sair de casa agora Você vai pegar uma pneumonia Os sapatos dela não estão aqui na entrada Onde será que ela foi nessa hora? Tá chovendo pra caramba Bom Pelo menos alguém nessa casa tem bom senso Porque ela sairia numa hora dessas Eu tenho que ir lá fora achar ela Esquece a parte do bom senso Não Não, não, não Volta pra casa Pelo amor de Deus Irmã Você tá aí? Não tô menino gritando não, ó Nossa, vocês viram o tom de voz da criança? Ele é muito novinho, velho Maninha Cadê você, desgracenta? Tá me fazendo andar num beco no meio da madrugada Com uma chuva tenebrosa caindo na minha cabeça Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Cadê a minha irmã? Existe, moleque A Oni-chan não vai aparecer mais, não Maninha Cadê você? Tadinho do moleque, galera 8 de setembro Oxe, do nada Eu apareci na escola? Ó, menina Você não tá no TikTok, não Só tá passando vergonha mesmo E essas marcas de giz no chão? Olha, bagunça, só Parece que tá na hora da limpeza na escola Eu vou ter que pegar aqui uma vassoura Tá Olha, mano Tá botando a pálpe da criança pra ficar limpando o chão da escola? Tem zelador, não? Caramba Vamos limpando aqui Limpa aqui Vamos guardar a vassoura no armário Ok As aulas voltaram Mas e minha irmã? Eu quero saber da minha irmã, caramba O professor tá chegando Ok, então Por favor, silêncio Vamos começar nosso encontro de despedida Encontro de despedida? Mas que raios é isso? Entendido, garotos Por favor, não sigam estranhos Na volta para casa Sempre tome cuidado com pessoas suspeitas Ei, gente Tem um palhaço por aí Então toma cuidado Todo mundo, silêncio Calma, calma, calma Palhaço por aí? Pô, elas Não gosto de palhaço, não Isso Quietos Maravilha Vamos começar, então As nossas despedidas Ok Todo mundo se levantou Todo mundo fala Até mais Sayonara Eu posso dar fora da escola Nós estávamos falando sobre voltar para casa juntos Cadê os três, hein? Parece que eu combinei de voltar para casa junto Com três amigos meus da escola O Keiji O Korime E o Masahiro Ô, menininha Você, por acaso, é um desses três, menino? Eu prestei meu guarda-chuva para Masahiro Ainda não me devolveram Ai, que saco Ai, que saco Chata Você, amigão Você é um dos três, moleque, que eu tô procurando? Ih, pelo amor de Deus Onde é que tá suas mãos? Amputaram o próprio coitado, moleque A minha mãe e minha irmã Chi Fazem o nosso jantar E é sempre uma delícia Qual será a janta de hoje? Ah, eu não sei E não é da minha conta Ô, professora Aconteceu alguma coisa estranha com sua cara? Ela tá meio torta pro lado Olha, nos últimos dias Sua irmã não veio pra escola Aconteceu alguma coisa? Nossa senhora, rapaziada Então depois daquela noite A minha irmã nunca mais apareceu em casa de novo Aí eu posso falar que eu não faço a menor ideia Ou dar um migué falando que ela não tá se sentindo muito bem E é por isso que ela não tá vindo pra escola Meu irmão, eu vou caguetar Eu não faço a menor ideia, professora Se você que não quer falar Não tem problema, meu querido Eu tô aqui pra escutar quando você precisar, tá bom? Não, professora Eu quero falar sim Liga pra polícia Pelo amor de Deus A minha irmã foi sequestrada O que esse cara tá olhando pra carteira dele Igual um tonto? Ah, é o Corrimê Ah, estranho Pra onde foi? Foi o que, Corrimê? Tô procurando a minha borracha O Shimasa talvez saiba de alguma coisa Sai, por que você não pergunta pra ele? Pergunta lá pra mim, Rênia Vou dar uma bissebilhotada aqui na mesa mais um pouco Pelo amor de Deus Eu comecei a virar um leve traço Manda vocês duas se tá com a borracha do moleque Vai falar nada não? Acambar demais do caramba, viu? Eu sei que tá com a borracha do moleque Volta aqui, eu tô falando com você, meu filho Ouvi dizer que o palhaço procura pessoas quando estão sozinhas Ah, não vem com esse papo de palhaço de novo, não Você já viu esse palhaço? De vez em quando eu sinto a presença dele É bom você tomar cuidado também, viu, Rênia? Eu vou tomar cuidado Você parar de tocar no assunto Qual é a do palhaço que a Kimochi falou sobre? Parece que ele aparece na sua volta pra casa Tipo, meio suspeito, não? Mas eu ouvi dizer que ele não faz nada Aí tá todo mundo falando desse palhaço Para com esse assunto, caramba Ah, boa! Encontrei o Oshimasa que tá com a borracha do meu amigo Você tá procurando a borracha do Corrimê? É? Eu lembro de você herdando ela pro Kyoemich Ele senta do seu lado, não é? O Kyoemich nunca devolve as coisas Talvez ele tenha deixado na carteira Ah, pelo amor de Deus Eu só quero ir pra casa Vamos vir aqui na carteira A borracha tava bem do seu lado, o animal Tá aqui, ó Ah, você achou Ah, a Corrimê era uma menina esse tempo todo Tá bom então Minha borracha aí, que saudade de você, borrachinha Valeu Beleza, então Vou te esperar lá na entrada, ok? Aê, conseguimos resolver o problema de um dos nossos amigos Agora tem que encontrar o Keiji e o Masahiro Onde será que eles estão, hein? Será que esse moleque é um deles? Ah, é o Masahiro Cara, antes da gente ir embora pra casa Você pode devolver esse guarda-chuva pra Zaka? Bom, né? Não tem nada pra fazer mesmo nessa escola Além de ficar trabalhando pros outros Ô, menina Vamos só guardar a chuva de volta Agora só falta o Keiji Beleza, que fedor Corre! Que? Fedor saindo do banheiro? O que aconteceu aqui? Que eu emite disso que eu sou esquisito Eu sou esquisito? Eu sou esquisito? Ô, gente Que sacanagem Não, você não é esquisito não Valeu por dizer isso, cara Vamos pra casa Só quando o Masahiro e o Corrimê estiverem prontos Ah, ó, amigão Você não olhou a sua volta, não? Eles estão bem aqui na sua frente? Aí, rapaziada Estamos reunidos aqui Pra dar o fora da escola Vambora Vamos pegar o nosso tênis Beleza Todo mundo tá aqui Se embora pra casa, rapaziada A Zaka tava chateada comigo E eu não fiz nada Então por que ela tava chateada com você? Para de perguntar bobeira, Keiji Não é bobeira Ela não ficaria brava se você não tivesse feito nada Aí, rapaziada Se embora pra casa Mas toma cuidado com essas árvores aqui, hein Tô sentindo que esse palhaço satanás vai aparecer a qualquer momento A gente tá em quatro pessoas Você quer apostar a conta que a minha casa vai ser a última? Vai terminar comigo Indo sozinho pra ela Meu Deus Ah, meu Deus Por que tá rolando nessa câmera? É uma quinta pessoa observando as crianças, não é? Ô, palhaço aí, velho Olha Uma velhãzinha andando no meio da rua Ô, tia Nessa velocidade aí Você só vai chegar em casa pro Natal Ô, moleque Sai da frente da vela Já anda devagar Você não vai ficar atrapalhando? Ei, que tal a gente brincar Desconto-esconde aqui no parquinho? Não Péssima ideia O palhaço tá solta Sim, vamos brincar Olha, mas sem sair do parquinho, beleza? Vamos decidir quem pega no pedra, papel, tesoura Beleza, prontos Aí, de fato, eu posso escolher pedra, tesoura ou papel É agora em pedra Ah É lógico que eu ia perder Tenho certeza que independente de qual eu colocasse Eu ia ter que ser o pegador Ah, droga Tá comigo, então Tá bom Vocês se escondem e eu conto 20 19 18 17 16 15 13 12 8 9 9 1 Lá vou eu, hein? Eu não tô gostando nada disso Rapaziada, acabou a brincadeira Vamos embora daqui agora, pelo amor de Deus Oi, galera O Esquisitão fica olhando pra mim Ah, pelo amor de Deus Esse jogo só fica mais esquisito Ô, energúmero Ele deu alguma coisa na minha cara, foi? Olha, mano Não dá pra ter contato com ele, não, ó Vamos lá, né, rapaziada Vamos continuar aqui o Pixkond Vou curar o Keiji A Corrime Masahiro O Tigaragatika Cadê esses moleques? Cadê esses moleques? Ó, tem um aqui trepado na árvore, ó Já te achei, trouxa Ah, droga, cara Você me achou Como é? Eu não sou o último? Ó, trampo subir essa árvore Beleza, já encontramos o primeiro Vamos encontrar os outros o mais rápido possível Pra ir embora daqui Ih, opa, opa, opa Olha quem que tá escondido no meio da moita Ó, amigão Olha a altura desse matagal Pra ver a cobra morder sua canela não custa Achei o outro moleque Agora só falta a menina que eu já achei também Olha lá, olha lá, ó O Esquisitão tá de olho na gente É sério isso? O seu lugar de esconder É ficar com a fuça colada na parede? Aê, pronto Achei todo mundo Vambora pra casa Pelo amor de Deus Tem um homem estranho olhando pra gente Cara, foi divertido demais Vamos fazer isso mais uma vez Mais uma vez? Ô, ô, seus tapados É só eu que tô vendo um homem estranho olhando pra gente? Ei, ei, ei Eu vou contigo Ih, qual é a desse moleque? Ah, ele quer brincar de esconde-esconde com a gente Alguém liga pra polícia? Pelo amor de Deus Ô, ô, gente Vamos brincar junto Ei, Rênia O que que a gente faz? A gente pode brincar com esse marmanjo esquisito, não? Não diga isso, poxa Rênia O que que a gente faz? Não Já disse uma vez e vou falar de novo A gente não vai brincar com esse esquisitão Então, rapaziada É... Não importa quantas vezes eu escolho a opção Não podemos brincar juntos, tá maluco? Eu sou obrigado a deixar esse esquisitão brincar com a gente Galera, vocês não ouviram a professora falar Pra não aceitar conversar com estranho na rua? Obrigado, galera Bom, então tá com você, velhote Tá legal Como você é um adulto, pode contar dentro do container Tá bom Bom, dá pra gente trancar esse cara lá dentro? E tacar fogo? Olha O moleque trancou ele lá dentro mesmo? Ei, eu tranquei ele lá dentro É a nossa chance Vamos cair fora daqui Nem a pau que eu fico com um velho medonho desse Vamos lá Aperta o passo, galera Vambora Nossa, nossa, nossa Vambora Eu preciso pegar minha mochila antes Aqui tá minha mochila Ela tá aqui, ó Pega, 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 pega Olha, mano Tá alguém olhando pra gente Será que é o esquisitão do esconde-esconde? É ele mesmo Nossa, ele tá muito pistola com a gente agora Ufa Eu acho que agora a gente tá de boa A gente conseguiu despistar aquele velho esquisito Cara, será que foi certo fazer isso? Ah, beleza, então Vai lá você, sozinho Falar com o cara Oxe Eu não, tá doido? Então vamos dar o fora daqui, cara É isso aí Esse moleque aqui tem bom senso, viu? Gostei dele Vamos dar o fora daqui O problema é que esses moleques quando voltar pra casa Provavelmente vão voltar pro conforto De um pai, de uma mãe, de um irmão Já eu não Vou estar completamente sozinho em casa Ei, galera O René precisa dar uma parada aqui na loja Rapidão Mas eu não falei isso Vem cá, vem cá Ei, René Entra lá dentro e rouba alguma coisa O quê? Roubar alguma coisa? Ô moleque, eu acabei de te elogiar falando que você tinha bom senso Eu não vou roubar porcaria nenhuma, não Ih, medroso Meu irmão, eu prefiro ser mil vezes medroso Que passar cinco anos na cadeia Se você não é medroso, vai lá então, cara Ah, cara Eu tô ficando sem comida em casa Talvez seja uma boa ideia Eu acho que eu preciso fazer isso Ah, não É sério isso? É sério mesmo? Eu vou ter que roubar umas batatinhas Um lamen e um refrigerante Ah, mano, eu não quero escutar esse moleque roubar Eu não quero roubar, não Eu vou embora Eu não tô nem aí Vocês ficam aí, seus trouxas Eu tô dando fora Jogo Me deixa continuar andando por essa rua Jogo Não cria uma barreira invisível Me obrigando a roubar a loja Me deixa passar, por favor É, eu acho que eu vou ter que roubar a loja Eu não posso ser visto roubando pela vovó ali Ah, a veinha aqui, ó Essa mesma veinha que a gente encontrou agora há pouco Mano do céu O maluco tá bem ali Ah não, ah não, ah não Eu tô muito lascado agora Eu vou roubar esse bagulho rápido E dar o fora daqui Rouba o lamen Rouba as batatinhas Tomara que o atendente não me veja A veia, a veia Calma, calma, calma Tá dando a volta, ó Onde é que eu pego o refrigerante? Por que a veia anda como se ela fosse o Naruto correndo? Onde é que tá esse refrigerante, hein? Ah, tá aqui, ó Calma, calma, calma Pega, pega rápido, pega rápido Peguei tudo, galera Posso dar o fora agora? O esquizitão claramente tá me vendo roubar tudo Aê, consegui abrir a porta, galera Sabia que você tinha manha, cara E olha, relaxa Esse assunto morre aqui, entendeu? Ei, a gente viu aquele cara entrando na loja Você tá bem? É, eu tô legal Mais ou menos, né? Porque ele me viu roubar Ai, que bom que você tá bem Chuchu, beleza Vamos embora meter o pé É isso aí, rapaziada Vamos dar o fora daqui Porque o esquisitão, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Eu tenho certeza Aí, galera Alguém aceita uma latinha de refrigerante? Ei, galera Essa aqui é a minha casa Mas antes de eu ir embora Cara, você parece meio deprimido esses dias Pode me dizer se precisar de alguma coisa, tá? Um dos melhores amigos, né? Então, até mais A gente se vê amanhã, galera Aqui é a minha parada também Até mais Até amanhã O que eu tô falando? O que eu tô falando? Todo mundo tá indo embora Vai sobrar só eu Bom, pelo menos eu tô com a minha amiga aqui ainda Mas já, já você vai embora, não vai? Você vai me abandonar Ah, eu lembro dessa subidinha, galera Foi aqui que a gente ficou gritando pela nossa irmã Isso mesmo, rapaziada As casinhas ali, ó Minha casa, se eu não me engano É a última dessa rua Ei, antes de eu ir embora Sobre a sua irmã Eu nunca mais ouvi ela O que houve? Aí o moleque simplesmente responde Sei lá Ela desapareceu Como se não fosse nada demais Hã? E ela tá bem? Ó, eu espero que sim, né? Parece que a minha mãe Trabalha num lugar chamado Centro de Cuidado para Crianças Ela consulta crianças do Fundamental e tal Se você precisar de ajuda Vai lá em casa, ok? Só que, recentemente A mãe tá muito ocupada Nem eu consigo falar com ela direito Bom, qualquer jeito Eu tô indo pra casa, tá? A gente se vê amanhã Tchau, tchau Aí, o que que eu falei? O que que eu falei? De sobrar só eu, tá vendo? Bom, pelo menos eu posso correr O que que um caminhão tá parado no meio da rua? Ó, pelo amor de Deus Por que que começou a tocar Essa música fantasma? Ai! Tem um palhaço ali Alá, alá, alá Eu falei, mano Tem um palhaço ali O que que eu falei, mano? O que que eu... Sem nas canelas Sem nas canelas Ah, meu Deus Ah, meu Deus Do nada o caminhão começou a andar Ele tava parado no meio da rua E agora começou a andar Ah, corre pra casa Corre pra casa Nossa, nossa Nossa Corre, 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 corre Ah, velho O caminhão parou O caminhão parou Aparece um palhaço No meio da moita O caminhão claramente Tá me perseguindo E tem um monte de covo Na minha casa Ah, pelo amor de Deus Tá tudo errado nesse jogo Ai Eu finalmente cheguei em casa Eu preciso lavar as minhas mãos primeiro Lavar as mãos? Você precisa ligar pra polícia, amigão Mano, tinha um palhaço Atrás da moita Mãe? Você tá aqui? Mas é claro que ela não tá aqui O problema É que nem a minha irmã tá Essas ratazanas do satanás Tão se multiplicando Como é que fica o banheiro dessa casa? Preciso lavar a mão Preciso dar uma cagadola Ô gatinho bonitinho Ah, eu não tô sozinho não, galera Tô com a melhor companhia do mundo Saudade da minha irmã Nossa, olha pro estado dessa casa, velho É lixo pra todo lado Mosca voando Eu que não vou lavar a mão nessa pia Toda suja de louça Ah, é aqui, ó Do lado da máquina de lavar É, rapaziada Lavando a mão Eu posso correr perigo Mas eu corro perigo com higiene Agora, vamos voltar pra mesa Colocar os lanches que a gente roubou aqui Pronto E agora a gente vai subir pra trocar de roupa Tadinho, galera Um moleque tão novo Que foi completamente abandonado Vamos vir aqui no armário Pegar a roupa nova E agora eu preciso fazer o dever de casa Vamos pegar aqui o lápis E eu acho que a gente tem que fazer Um desenho de kanji Que são os símbolos do alfabeto japonês, né? Olha que da hora, galera Ó, que chique Vamos pro próximo Aí agora é assim Aí agora assim Aí agora a gente faz um traço aqui Um traço aqui Aqui Outro aqui embaixo Passa pra cá E outro aqui Que da hora, velho O próximo é assim 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 E agora aqui Aí do outro lado a gente passa aqui E depois passa um 6 Fazendo o J invertido E aí? Você já fez o J hoje? Nossa senhora Mas esse trabalho não acaba, não? Pelo amor de Deus Minha mão já tá dando calo Pô, mas da hora demais esse exercício, hein, galera? Fazendo vários kanji aqui, ó Melhor que kanji É só a kanji, cara Vamos voltar pro jogo Agora Eu já tô perdendo a paciência Porque é muito kanji Tô fazendo os traços aqui Tudo vagabundo Tudo torre Mas que se dando também Cansei desse trabalho Ah, pelo amor de Deus É sério que agora Eu vou ter que resolver Equação matemática? Isso é um jogo de terror, caramba Cadê os bichos que dão medo? Cadê o susto Que me faz passar vergonha? Eu não quero ter que ficar respondendo Que 4x5 é 20, não? 3x9 12 20x50 Menos 7 11x11 Todo mundo sabe Que é 5,9 ao quadrado 2 mais 3 Vezes 6 Menos 5 É igual a Emoji de cocô Pronto Dever de casa concluído Tem um palhaço Dentro da minha casa Por favor Alguém me diz que essa janela É abrível E eu posso pular lá embaixo Ai, minha nossa senhora Ai, minha nossa senhora Palhaço, você tá aqui? Volta pro seu circo Desgracento Gatinho Você viu um palhaço aqui? Ah, mano Eu não quero descer Eu não quero descer Quer dizer, é uma boa ideia, né? Pegar meu tênis E dar o Ford aqui Palhaço Você tá aí? Tá de palhacista, amigão? O jogo tá falando Pra eu alimentar Os meus peixes Tem um palhaço Dentro da minha casa Que eu vou alimentar peixe Ah, pelo amor de Deus Ai, droga Acabou a comida de peixe Vixe Tem peixe até que já tá morto Pô, tô ficando com muita dó Desse garoto, velho Palhaço Você tá aí? Bom Pelo menos não tá chovendo mais Palhaço Você tá dentro do armário? Graças a Deus não tá, não Que eu vou me esconder aqui dentro Gato, você mata de susto Gato, você me mata de susto, bicho Agora O próprio coitado moleque Tá ficando com fome Então, vamos pegar aqui o Lamen Vamos encher ele de água E vamos mandar pra dentro, meu parceiro Ai, Lamen É uma belezura Então agora Eu jogar um pouco de videogame Esse moleque não bate bem na cabeça Acabou de aparecer um palhaço Na porta do quarto dele O que que vai fazer? Jogar videogame dentro da mesma casa Que tem um palhaço assassino Olha, mano Que videogamezinho bonitinho Não é que a gente tá jogando videogame mesmo? Tá Nós estamos jogando um jogo Que a gente tá no meio do cemitério Já tô vendo um monte de entidade Do satanás Ah, mas que beleza Nossa, jogão bom pra jogar essa hora Que tem um palhaço assassino Atrás do você O que que eu tenho que fazer aqui? Ir no poço da Samara? Pro lado de cá não tem porcaria nenhuma Vamos vir aqui pra frente Desviando as Samarinhas Ah, tem uma escada ali, ó Beleza Sobe E a gente pega alguma coisa na porta desse templo Ah, é uma espécie de selo Eu tenho que usar nesses bichos? Talvez não seja isso Vamos subir rapidão Pega o selo de novo Tem que botar aqui, ó Ah, tá Tem que botar nas lápides que tão brilhando, tá vendo? Beleza Botamos em três lápides Falta só essa aqui Ué Quando eu termino de colocar as quatro lápides Ah, já entendi O número de velas Cada lápide tem um número de velas diferentes Então tem que ser na ordem do número de Pô, mas esses fantasmas Tá começando a me deixar pistola, viu? Primeiro a gente então coloca na lápide Com apenas uma vela Depois a de duas velas A de três velas tá bem aqui Ah, o fantasma tá camperando na última lápide Sai daí, ô amigona Isso, vem pra cá Vem, vem Vem, encher o saco do outro Isso, isso, isso Agora eu venho aqui Rapidaço Coloco aqui Abriu essa parada Eu pego É o martelo Ah, o martelo Já sei Lembra daquelas pedras que a gente viu aqui em cima? Provavelmente é pra cá É isso mesmo Passamos de fase E eu parei de jogar? Pô, mas que jogatina curta, hein? Graças a Deus Nem ensinar o palhaço Parece que eu tenho que verificar esse equipamento Mas eu não faço a menor ideia o que que é Eu falei pra esse moleque dar o foto dessa casa o quanto antes Ah, mano, o palhaço tá de gracinha comigo O palhaço tá de gracinha Eu tô muito lascado E olha que maravilha Nós temos um bilhete em cima da mesa Que definitivamente não tava aqui antes Eu tô com a sua irmã Se quer salvá-la Estoure todos os balões Balões? Isso Eu vou estourar todos os balões, então Começando pelo balão Que é a sua cabeça O palhaço do capiroto Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? Do nada O palhaço tá dentro da minha casa Enchi ela de balão E pra eu conseguir salvar a minha irmã Eu vou ter que estourar esses balões tudo? Como é que eu vou estourar esse trem? Ah, eu tenho que soltar a bola em cima do balão Pra gravidade fazer o processo Ou não Eu posso só ir empurrando que tá estourando tudo Vontade de sentar essa bola na sua fuça, viu, amigão? Meu Deus do céu, meu Deus do céu O palhaço tá dentro da minha casa Eu tô tendo que estourar balão pra ele Isso é realmente um jogo de terror? É só um jogo bizonho mesmo? Pronto Eu acho que eu estourei todos os balões Agora devolve minha irmã, seu desgracinho Será que tem mais balão nos outros cômodos? A porta tá trancada Será que dentro do armário tem mais? Não, não tem Todas as portas são trancadas E eu acho que não tem mais nenhum balão Ah, tinha balão aqui na cozinha, ó Estoura aqui Estoura aqui Agora acabou Ah, não A porta E agora o que eu tenho que fazer? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu tenho dois minutos pra fazer alguma coisa Eu tenho dois minutos pra estourar os balões que sobrou agora Oh, maravilha, viu? Vai, vai, vai Pega o balão Isso, boa, boa Ah, meu Deus Dois minutos Dois minutos Vai, 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 vai Estoura estoura Meu Deus É balão demais, velho Tá doido Estoura, 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 estoura Estoura, estoura, estoura Jesus amado O que que esse jogo de terror se tornou? Vai, 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 vai Um minuto e vinte, caramba Estoura Estoura Beleza, vamos subir a escada Tem mais balão aqui em cima Tá lotado de balão Como que esse cidadão entrou dentro da minha casa com tanto balão? Eu nem percebi Era a hora que eu tava desenhando canji, caramba Droga, 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 droga Menos de um minuto Estoura Ah, mano, não desce não Não desce não Quarenta segundos E olha a cacetada de balão que eu tenho Nossa, velho Olha pra isso Mano, que jogo maluco é esse? Trinta segundos Trinta segundos Não vai dar não Ah, velho, é muito balão Não dá Quinze segundos Quinze segundos Ah, meu Deus Ah, meu Deus Cadê, cadê, cadê? É só esses Dez segundos Não estoura, velho A bola sumiu A bola sumiu Ah, não Não vai dar tempo Ah, não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah, já era Acabou o tempo Palhaço Você tá aí, palhaço? Cara, essa porta não existia aqui antes Não existia? Uma porta toda enferrujada desse jeito Com arco-íris O que você ia fazer com a minha irmã? O que você ia fazer com a minha irmã? O que você ia fazer com a minha irmã? Alguém, pelo amor de Deus Me explica O que acabou de acontecer aqui? Ah, não acredito Eu não acredito nisso Era um pesadelo Esse tempo todo De novo um pesadelo Não, sem chance Isso aqui não foi pesadelo Gatinho, gatinho, gatinho Encontre Tama Tama é o nome da minha irmã Peraí, então eu escutei a voz dela Ah, meu Deus Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela voltou pra casa? Bom, se a Tama tá dentro de casa Eu não sei Mas que a xinxil do satanás Continua aqui E isso continua Bom, faz sentido O palhaço ter sido um sonho Como vocês viram Tinha uma porta totalmente estranha Nesse corredor Que nunca teve aqui antes Maninha Você tá aí embaixo? A porta aqui tá trancada Ah, minha nossa senhora Ah, minha nossa senhora Maninha Você tá na lavanderia? Você desapareceu tem tanto tempo, maninha Não faz o menor sentido Você aparecer agora Irmã Tá escondida atrás da geladeira Não Não tá, não Ah, minha nossa senhora Ah, minha nossa senhora Será que o palhaço vai aparecer de novo? Não, 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 não Que sujeira é essa? A porta da sala tá aberta E tem um rastro Indo na direção Do armário Eu não quero Abrir a porta desse armário Maninha Você tá dentro do armário? Maninha É, só o gato Ah, não, rapaziada Ah, mano, não é o nome da minha irmã É o nome do gato Então esse tempo todo Eu não tava procurando pela minha irmã Eu tava procurando pelo gato Ó, meu, eu sou burro mesmo, viu? Esses gatinhos me dando susto, caramba Vem cá, bichinho Vambora Te achei Mano, o que que foi isso, velho? O louco tava dentro da minha casa Nossa, eu fui sequestrado por ele Eu tô dentro do carro dele Amigão Pra onde é que você tá me levando? Irmã? O que que você tá fazendo dentro do carro desse homem? Então, rapaziada Eu acho que eu encontrei a minha irmã Ah, meu Deus do céu Eu tô dentro de um cativeiro E vocês reconhecem essa cesta de basquete? Vocês reconhecem essa janela Com um monte de tauba de madeira Não deixando a gente sair pro lado de fora? Vocês reconhecem esse martelo? É, rapaziada Nós tamo naquele cativeiro Do início do jogo Foi aqui que apareceu Aquela pessoa Que tinha uma voz esquisita Que tava com uma máscara muito bizonha E pra variar Eu posso pegar o martelo Se alguém vier de gracinha pra cima de mim Dá pra dar uma martelada nessas madeiras? Ah, véi, não dá Ah, mas eu posso tirar o prego dessa janela aqui, ó Tiro os pregos tudo E as madeiras vão caindo, tá vendo? Agora a gente pode abrir a janela E essa aqui É a casa do sequestrador Tava na cara, né? Aquele cara esquisitão Olhando pra gente brincar de pique-esconde É lógico que ele era um sequestrador Nossa, rapaziada Olha quem tá na outra janela É a minha irmã, velho Eu preciso dar um jeito de resgatar ela Dá pra abrir essa janela? Não, não dá Mas a gente pode tentar conversar com minha irmã Deixa pra lá A minha tá com um fone de ouvido E não tá me esculpando Preciso dar um jeito De dar a volta E falar com a minha irmã Ah não, ah não, ah não A van do maluco voltou Ele tá dentro de casa de novo Tá, vamos pular aqui rápido Abre a porta Rápido, rápido, rápido Essa aqui é o quarto da minha irmã Nossa, mano Olha o rastro de sangue no chão É aqui, ó Achei Achei Irmã A gente precisa dar o fora daqui O quanto antes O que foi, maninho? Eu pedi pro senhor me sequestrar Aí Eu mandei ele te sequestrar também O quê? Ô, só maluca do caramba Que papo é esse que você pediu o cara pra te sequestrar? Se a gente fizer isso A mamãe eventualmente vai perceber que a gente sumiu, não é? A mamãe finalmente vai prestar atenção em mim Eu não acredito nisso A louca da minha irmã Pediu pra um cara maluco sequestrar ela E eu também Pra fazer com que a minha mãe que odeia a gente Volte pra casa E dê atenção pra ela que ela sempre quis Olha Eu já vi gente burra na vida Eu já vi gente maluca na vida Mas os dois juntos Nesse nível É novidade Quer saber? Ou só maluca Se você quer ficar brincando de sequestro É problema seu Eu vou dar um jeito Dá o fora daqui Ó, dá pra abrir essa porta Jesus amado Olha pro estada privada Você anda pra dar uma cagadola E sai com tétano Ah, droga O que aconteceu com você, maninha? Eu preciso sair daqui antes que o cara me encontre É uma excelente ideia mesmo, amigão Nossa, velho Olha pro baure de sangue Que esse cara tava arrumando, velho Não dá pra pular essa cerca e descer pelo telhado, não? Jesus amado Jesus amado O cara tá de volta na casa Pra ele me encontrar não custa, velho Calma, calma, calma Mano do céu Nossa, maninha Que excelente ideia Pedir pra esse homem sequestrar a gente, hein? Isso é praticamente um Einstein É... Eu acho que esse homem tem um problema com álcool E tá apagadão no chão Bom, pelo menos ele derrubou a chave de casa Vamos pegar a chave e dar o fora daqui, bicho Onde que eu saio? Por onde que eu saio, mano? Dá pra sair por aqui? Ah, não dá, velho Não dá, mano Vai, 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 vai Próxima porta Agora dá? Beleza A porta de saída Abre a porta Isso, isso, isso Vaza daqui, vaza daqui Isso abre o cadeado Aê, boa, boa, boa Tamo livre Então você acordou? Onde você pensa que tá indo? Sua maninha vai ficar preocupada Ou seja, nós continuamos lascados Maninho, relaxa O senhor faz tudo o que eu pedi Não faça nada desnecessário Até a mamãe prestar atenção em mim Irmã, deixa eu te falar uma parada na moral mesmo Você não tá batendo bem da cabeça, não Parece que agora eu tenho duas opções Eu posso vir nesse cobertor e simplesmente me deitar pra dormir E acabar obedecendo as ordens da minha irmã Ou seja, ficar dentro da casa do sequestrador Ou eu posso vir aqui nessa porta Sair do quarto, desobedecer ela E tentar fugir de novo Parece que dependendo de qual lado eu escolher Vai ter um final diferente Mas como eu quero trazer os dois finais pra vocês Primeiramente, eu vou obedecer a minha irmã, beleza? Já fazem duas semanas Eu continuo obedecendo a minha irmã E vivendo na casa do sequestrador Eu não quero causar confusão Então também parei de ir à escola Eu não sei qual é o plano da minha irmã Mas eu acho que tá tudo bem Ah, com certeza Tá tudo bem sim Nossa senhora René, tô fazendo um curry pra gente Me ajuda aqui E realmente A gente tá vivendo de boa na casa do sequestrador Nossa Quadro mais aconchegante pra uma casa, hein? Peraí, peraí, peraí O que é aquilo ali do lado de fora da casa? Um carro com a sirene? Ah não, não me diz que é um carro de polícia Mano, eu preciso dar um jeito de abrir essa porta Pelo amor de Deus Ah, eu sou obrigado a ir na cozinha A ajudar a minha irmã a fazer curry Pelo amor de Deus Só quero ir embora daqui, gente Eu nem sei onde é que a cozinha fica Ah, achei E olha quem tá aqui na sala, galera Olha o esquisitão aí Falando que estranho Senta a porrada na fuça, hein? É, rapaziada Dá pra ver que do lado de fora da casa Tem uma viatura de polícia Tomara que ela ajude a gente Pelo amor de Deus Mas vamos lá, né, galera? Vamos ajudar aqui a minha querida irmãzinha A fazer um curry Pô, eu tô com a faca na mão, hein? Eu tô com a faca na mão E o parceirinho ali, ó Ele tá bem distraído Ela meteu na jugular, não custa Vamos só cortar a batata mesmo Depois a cenoura Depois a cebola Agora a gente entrega pra minha irmã botar na panela Valeu, valeu Mandou bem cortando os vegetais Parece que tem gente na porta Renio, atende lá, por favor É a polícia Pode deixar, irmãzinha Pode deixar que eu vou atender com certeza Mano, é a polícia Eu tenho certeza que é a polícia É agora que eu me safo, é agora que eu me safo Pelo amor de Deus É a polícia mesmo Nossa, graças a Deus, meu bom senhor Ah, oi Aqui a polícia Eu expliquei toda a situação pra polícia Mas eles me ignoraram Já que eu era uma criança O senhor foi preso como um sequestrador Mas pelo menos a polícia contactou a nossa mãe Ah, então o cara acabou sendo preso mesmo E deu bom pra nossa irmã Porque conseguiu chamar a atenção da nossa mãe Quando essa véia ficar sabendo o que essa menina aprontou Nossa, mas essa menina tá muito lascada, viu? Eu peço desculpas pela inconveniência Ah, não precisa se preocupar Eu imagino que os dois devem estar apavorados Por favor, cuide deles É, nossa, minha irmã tá apavoradíssima Sorte que não tiveram machucados Vamos vocês dois A gente vai pra casa agora Mão, o que a gente vai escutar nessa viagem de volta pra casa? Mãezinha? Você não tá pistola não, né? Olha, a minha irmã tá feliz, velho É, talvez eu esteja sim Bom, porque no final deu certo A mãe voltou pra casa Pelo amor de Deus Me disse que você não tá brava com a gente Lembra? Que a gente acabou de ser sequestrado Porque vocês dois continuam sendo uns inúteis Nunca fui chamada pela polícia antes Ai, que vergonha Não tenho tempo pra essa idiotice Porque eu tenho que fazer isso pra alguém que eu nem gosto Nunca mais me encrenquem desse jeito Mano, que bizarro Que mãe é essa? Com uma mãe dessa não dá nem pra julgar Essa menina ser completamente louca E depois dessa fala completamente cruel da nossa mãe A gente volta pro quarto E aí a gente pode, dessa vez, escolher Desobedecer a nossa irmã E tentar fugir daqui Não dá pra contar com a minha irmã Vou ter que procurar uma ajuda Eu não posso servir isso por nenhum dos dois Ai, meu Deus do céu Será que eu consigo sair numa boa? Calma, calma Tem alguém aqui? Por enquanto não Dá pra abrir essa porta? Ah, dessa vez não dá Tá, calma Vamos descer a escada bem na mocada Ai, caramba O cara já me encontrou, velho Ó, o homem tá passando ali Beleza Calma, calma, calma Tá ali, ó Beleza Agora a gente vai pra onde? Eu não faço a menor ideia Bom, vir na direção da banheira ensanguentada Definitivamente não é uma boa ideia Maninha Você tá aqui A minha irmã tá sentada ali na frente, ó O que é isso aqui? Ah, é o controle remoto Tá, entendi Provavelmente eu tenho que usar o controle remoto Pra desligar a TV Aí eu vou chamar a atenção dela Calma, 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 calma Vai procurar o controle Vai, maninha Boa Aí eu pego a chave pra sair daqui O problema é que pra eu sair Tem que passar por essa porta Cadê minha irmã? Ela entrou por aqui Calma, calma, calma Tem alguém aqui? O cara tá aqui, o cara tá aqui Espera, espera, espera Calma, calma, calma O que é isso aqui? Eu tenho que pegar também? A minha irmã é cega, velho Como é que ela não me viu? Eu preciso de uma pilha pra esse rádio Provavelmente pra chamar a atenção deles Ah, ele tá camperando a porta, mano Eu acho que eu posso passar aqui sem ele me ver Onde que eu vou encontrar uma pilha a essa hora? Minha irmã, minha irmã, minha irmã Calma, calma, calma Não Você vai me x-novar mesmo, irmã Quarentesco, não vale nada hoje em dia, viu? Ah, galera, achar a pilha, ó A pilha tá aqui Boa Tinha um par de perna subindo esse buraco? Subir pro sótão? Tá, eu vou subir pro sótão Velho Por que que apareceu um par de perna subindo pro sótão? De quem que era esse par de perna? Alô? Tem alguém aí? Eu não sei pra que que foi entrar nessa porcaria de sótão também Tamo aqui embaixo de novo Agora eu tenho que esperar a minha irmã dar mais uma volta Ali, olha lá, ó Ela tá ali Beleza, então vamos seguir ela Ela vai passar pela cozinha Se ela tiver de costas pra gente, tá de boa Aí espera ela passar Aí agora eu acho que eu ligo o rádio Beleza, 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 beleza Agora eu tenho que dar a volta Ah não, a minha irmã tá vindo Ah, que que eu faço? Que que eu faço? Que que eu faço? Que que eu faço? Mano O velho tá parado ali Será que eu tenho que passar pela escada? Calma, calma, calma Já sei Espera ela passar aqui, ó Eu acho que a gente conseguiu fazer o tiozinho Sair da frente da porta Isso, isso, dá a volta Dá a volta rápido Corre, 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 corre Isso Sebo nas canelas Pelo amor de Deus Pega a chave Vai, 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 vai Não, me diz que agora eu consigo sair Pelo amor de Deus Vai, sai Ah, eu tenho que pegar a bicicleta Nossa, agora eu fugi, não fugi? Mais ou menos, né? Porque agora eu tô pedalando Uma noite extremamente agradável Enquanto eu ando por um monte de ruas desertas Completamente sozinho Me dá susto não, jogo Pelo amor de Deus Eu acabei de tomar um susto Que quase me mandou pro hospital Eu não aguento mais um não Vai, moleque Sebo nas canelas Aperta esse passo Nossa, a van do homem A van do homem Eu tenho que me esconder, não tem? Nossa, nossa, nossa Corre Corre Sebo nas canelas, moleque A van do homem tá bem atrás de mim Vai, 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 vai Nossa, a luz da van A luz da van Ele tá muito perto Ele tá muito perto Já era, já era Eu tô lascado Eu vou morrer, eu vou morrer Nossa, ele tá muito perto Ele tá muito perto Nossa, 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 nossa Vou pra casa de quem? Sei lá, mano Casa do Keiji Do Masahiro Rua da Esquerda Era a casa da minha amiga A Corrime Ela não tinha dito que a mãe dela Fazia um trabalho de amparo com crianças É pra casa dela mesmo que eu tenho que ir Nossa Ah, não A van pegou a gente Deu game over? Não, não, não O moleque levantou A van tá bem ali Meu Deus, meu Deus Corre Corre, corre, corre Corre pra casa da Corrime Ah, não, ah, não Ele abriu a porta Ele tá me perseguindo Meu Deus, ele tá ali pra cá Corre Corre, 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 corre Ele tá ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus, não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah, ele tá aqui já, velho Não, 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 não Por que você tá correndo? Vamos pra casa juntos Nova estratégia, rapaziada Sevo nas canelas Corre, morra acima E não olha pra trás Aquela casa que a gente viu Eu tenho quase certeza que é a casa da Corrime Quando começa a tocar música É pro cara sair do carro E tá correndo atrás da gente Vambora, vambora, vambora Corre, corre, corre Essa casa aqui Não é, por favor, me diz que é essa casa Essa casa mesmo Deu certo A mãe da Corrime Como foi a escola? Muita coisa aconteceu, né? É, irmãzinha Muita coisa aconteceu mesmo, né? Culpa sua Olha quem que apareceu ali, galera A nossa mãe apareceu no orfanato Eu não acredito no orfanato Eu não acredito nisso O que que a minha mãe quer com a gente a essa altura do campeonato? Sakiko Ei, mas a gente tá indo embora Como vocês ficaram assim? Onde vocês estavam? Qual é culpa sua, né? É culpa sua, né? Negligenciou a gente Ei, Sakiko Me responde É... A gente tava na casa do senhor Eu pedi ele pra me sequestrar Hein? Sequestro? Ele estava pensando Qual é o problema desse cara, hein? Mãe, não Cala a boca Sakiko Quieta agora Você tem coragem mesmo, hein? Sequestrando minhas crianças Me causando um monte de problema Para de se meter no problema de outras famílias Essas crianças conseguem se cuidar Para de fazer coisas desnecessárias Não, 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 não Isso não é o suficiente Eu vou pra casa desse sequestrador Ah, minha nossa senhora O que que a minha mãe vai aprontar agora? A véia tá aí na casa do sequestrador mesmo Então você é o sequestrador Olha aqui Aí ela fala Como se atreve sequestrar minhas crianças? Que maneira errada de ver suas crianças? Como assim? Que maneira errada de ver suas crianças? Não, não, não Então esse cara o tempo todo era o pai dos meninos? O sequestrador era o pai das crianças? Você não tem autoridade sobre essas crianças São meus filhos Eu, como mãe, sou a única pessoa que pode fazer o que quiser com elas Caraca, mano Essa mãe é uma das mães mais doentes que eu já vi na minha vida Como eu sou a mãe, eu posso fazer o que eu quiser com elas Que mulher doente, bicho Crianças têm que simplesmente escutar os pais Isso que felicidade significa para uma criança Com certeza Obedecer aos pais é o grande significado de felicidade Rapaziada, mesmo assim Obedecer aos pais Ei, eu tô falando com você Você tá me ouvindo? Esse cara tá bem O que que esse cara vai fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô falando com você A criança sorriu, a criança... Ela ficou feliz que a mãe que tratava mal ele o tempo todo foi morta. Acabou o jogo! Mano do céu, a Shilas Art tá cada vez mais incrível, velho. É jogo de terror sensacional atrás de jogo de terror sensacional. Mano, o que que foi isso? E afinal de contas, galera, será que esse maluco realmente era o pai dessas crianças? Ou eu interpretei errado a fala da mãe delas? E no final, a gente tem essa cena de polícia. Que foi aqui onde é que rolou o assassinato. Ah, eles encontram os corpos ensanguentados na casa do psicopata. Bom, sendo o pai ou não dessas crianças, esse cara realmente matava geral. Por aquela banheira de sangue, ele era um serial killer com certeza. E por que que no final aparece parte do rosto da criança e claramente ela dá um sorriso? Será que isso realmente significa que ela ficou feliz porque a mãe que sempre maltratou ele e a irmã foi de base? Pera, 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 pera. Antes de acabar o jogo, tem mais uma parada que eu só consegui perceber agora. Que eu acho que é muito importante pra gente entender a história dele. Eu falei que o nosso sequestrador, ele era um serial killer porque a gente viu um monte de sangue espalhado pela casa. Só que eu acho que eu me enganei, galera. Ele não é, na verdade, um serial killer. Lembra naquela primeira cena inicial do jogo? Em que a gente se encontra no quarto dessa mesma casa do sequestrador, só que com as luzes todas apagadas. E aparece uma mulher falando na nossa cabeça o tempo todo? Então, eu acho que o personagem que a gente controla naquele momento é nada mais, nada menos que o próprio sequestrador. E quando ele pega o martelo no chão, é o exato momento que ele fica de saco cheio dos abusos da mãe e mata a própria mãe. Ou seja, ele não é um serial killer. Ele é só um cara que ficou completamente traumatizado pelos abusos da mãe e matou a própria mãe. Então, todo o sangue que a gente viu espalhado pela casa, era nada mais, nada menos que o sangue da mãe morta dele. E aquela figura bizonha que a gente vê no sótão da casa, é nada mais, nada menos que o fantasma da mãe dele. E provavelmente, nessa cena final em que a mãe das crianças começa a gritar na cabeça dele, provavelmente ativou um gatilho mental nele e fez relembrar todos os abusos que ele recebia da própria mãe. E aí ele acabou fazendo com a mãe das crianças exatamente a mesma coisa que ele fez com a própria mãe. Dando uma chapuletada na cabeça dela. E aí, o que vocês acharam da minha teoria? Faz sentido ou não faz? Comenta aí de baixo sua opinião. Bom, esse foi mais um jogo de terror asiático da Shilas Art, O Sequestro. E como eu falei pra vocês, mais um jogo extremamente sensacional. Mais uma vez, a Shilas Art provando que uma ambientação e uma história bem estruturada de terror deixa a gente muito mais tenso que qualquer jumpscare. Essa empresa tá de parabéns, como sempre. Agora se não licença, eu vou ali tomar um suquinho de maracujá, porque depois dessa loucura aqui, eu preciso me acalmar. Fala lá, rapaziada. Tô com medo.